Oi, João! Oi, Priscila! Olha, nesse calor não é só o mar que refresca, não, né? Uma bebida também vai muito bem. Roda aí pra você ver. Olha o estuvan pronto, a sua doida. Aliás, essa pegadinha é sensacional. Existe um homem mais gato que você nessa praia? Não tem. Se tem, eu não vi ainda. Prazer, Priscila. Tudo bem? Álvaro, nossa, gostei de você. Sabe o que é, Álvaro? Tá muito calor, né? Muito sede. E aí eu esqueci minha bolsa e eu queria tomar uma bebida. Você não pagaria pra mim? Ah, o que você gostaria de tomar aí? Aqui, ó, eu já tô até no esquema. Aqui é o número 5. Pode pedir, pode pedir. Vê o número 5 pra mim? Aeba! Essa hora continua mesmo. Ele vai pagar aqui, ó. Ele vai pagar. É. Obrigada, viu? Nossa, tá geladinho. Caramba. Tá gostoso? Tá no esquema. No esquema mesmo. No esquema que ele gosta, né, mozão? Aí, ó. Consegui. Tá morrendo de sede, né? Nossa, amor. Bebe aí, amor. Calma aí, calma aí. Comezinho. Toma. O que foi? Você vai que eu drinko pra ela aqui. Não, 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 não. Essa praia hoje tem muito... Você tá louco? Você vai me derrubar? Moça, 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 moça. Gente. Nossa. Oi, moço. Tudo bem? Tudo bem? Nossa. Moça, gatinho, hein? É, você também. Prazer. Prazer. Priscila. Priscila. Tá sozinha na praia? Sozinha. Senta aqui, um pouquinho. Vou conversar com você. Sabe o que eu queria te falar primeiro? Eu amo o homem de aparelho. Nossa, você não tem noção. Sério? Caramba, então rimou, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com muita sede. Você não paga uma bebida pra mim? Pago. Você paga? Quanto que é? Ah, eu quero essa daqui, ó. É 20 reais. Você paga? Ai, que fofo. Ficou mais bonito ainda agora. Deixa eu pedir aqui. Moço, vê a número 5 pra mim? Que fofo que você é. Ah, obrigada. Ele que vai pagar pra mim, tá bom? É 20, né? 20. Obrigado. Obrigada, valeu. Deixa eu ver se tá gelatinha. Geladinho. Uma delícia. Muito bom. Obrigada, viu? Olha, eu só não vou te oferecer um pouquinho. Sério, de verdade. Montel, dá licença um pouquinho pra mim, cara, por favor. Obrigado. Que é pro meu mozão, tá? Vamos ver. É pro meu mozão. Eu não posso te oferecer. Gostou, amor? Eu paguei a demanda pra ela, irmão. Tu vem sentando aí. Não, você pagou pra gente, amor. Inclusive... Não pagou pra gente, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar uma coisa. Essa praia aqui é muito boa, cheia de tonto, né? Tem muito tonto. Nossa, você não pagou? Bonitona, né? Então agora pagou a bebida. Tchau, pai.